Levada Levada Tem a boca cabeluda, testa larga Igual tuxa, gosto tanto de bater Quando eu mais bato, mais a boca fica torta É assim que ela gosta É só assim sente prazer Levada Na sedução Moleque, o bicho é esse Debaixo da tua saia Isso nunca foi a raica Dei meu cabo de chicote Se eu me rosco, teu grangote Garanto, esse bicho pego Posso me arrebentar todo Mas desse bicho quebra o capaço Moleque, o bicho é esse Debaixo da tua saia Isso nunca foi a raica Dei meu cabo de chicote Se eu me rosco, teu grangote Garanto, esse bicho pego Posso me arrebentar todo Mas desse bicho quebra o capaço O bicho é feio, tem a boca cabeluda Testa larga e gorducha, gosto tanto de bater Quando eu mais bato, mais a boca fica torta É assim que ela gosta É só assim sentir prazer O bicho é feio, tem a boca cabeluda Testa larga e gorducha, gosto tanto de bater Quando eu mais bato, mais a boca fica torta É assim que ela gosta É só assim sentir prazer Levada Sedução Testa larga e gorducha, gosto tanto de bater